Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, estamos aqui novamente para falarmos sobre o FIFA 23, desta vez para comentarmos sobre as últimas novidades. Então fiquem até o final. Então sem muitas enrolações, galera, vamos inicialmente falar sobre a demo do FIFA 23, que vai ser a versão inicial que teremos a oportunidade de testar o FIFA 23 para ver como que está a gameplay. A versão final vai ser lançada no dia 30 de setembro, evidentemente que teremos alguns acessos em antecipado, caso você adquira o Ultimate Edition, você terá acesso no dia 27 de setembro e também teremos o acesso em antecipado a partir do dia 27 também na EA Play, que disponibilizará 10 horas de testes, novamente no dia 27 de setembro. Mas o lançamento mundial, global, vai ser no dia 30 de setembro. Geralmente as demos do FIFA são lançadas duas semanas antes a três semanas antes do lançamento oficial. Ou seja, dentre os dias 9 a 16 de setembro, teremos o lançamento oficial da demo do FIFA 23. Então anotem aí no seu calendário. Provavelmente será um modo bem cru ali, só para você jogar uns 10 minutinhos contra a CPU, com times evidentemente limitados. Seria bacana se eles adicionassem um modo online ali para você jogar contra seu amigo e tal, assim como a Konami já fez com o Pro Evolution. Mas vamos ver aí como que vai estar essa demo. Não criem em hype, pessoal, antes de testar a gameplay. E por falar em gameplay, a EA também soltou um roadmap, né, das coisas que vão ser faladas nas próximas semanas. E no dia 27 de julho teremos um compilado da nova gameplay e algumas novidades sobre o Hyper Motion 2.0. Estou bem animado para ver, cara, uma gameplay do FIFA 23 sem muitos cortes, sem muitas edições, se é que podemos dizer assim, tá? Para vermos como que esse Hyper Motion está acontecendo. Lembrando que no FIFA 22, infelizmente o Hyper Motion foi nefado com o decorrer das primeiras atualizações. A EA é muito refém do público do Ultimate Team, infelizmente. E quem sofre com isso é aquela galera que quer uma gameplay mais cadenciada, uma gameplay mais realista. E não aqueles toques de bola totalmente rápidos, dribles assim, imparáveis, né? Mas, enfim, cara, inicialmente eu me arrisco em dizer que o FIFA 23 vai ser um jogo muito agradável para as pessoas testarem, para as pessoas jogarem. Mas a EA muito provavelmente vai seguir o mesmo roteiro com o decorrer dos últimos Fifas. Acabar com o jogo nas primeiras atualizações. Seguindo o roadmap, teremos novidades sobre o modo carreira no dia 1º de agosto. Que é uma coisa que muitas pessoas estão esperando novidades, né? Lembrando que nos últimos anos o modo carreira foi muito largado. E a EA focou muito nas cartinhas do Ultimate Team. Focou muito nesse modo porque para ela, para a EA, é muito mais lucrativo. No modo carreira, por enquanto, pelo menos, não é um modo monetizado ainda. E a EA, neste ano, promete algumas novidades. Vamos ver se as novidades vão ser bacanas. Vamos ver se as novidades vão chamar a atenção do público. Porque o modo carreira, durante muitos anos, foi o carro-chefe da Electronic Arts. Antes mesmo do Ultimate Team, né? Vamos aguardar e vamos torcer para que este modo tão aclamado pelo público seja finalmente atualizado. Não que nos últimos anos não foi atualizado, mas não era um modo carreira que as pessoas gostavam, né? Muitas pessoas deixaram de jogar o modo carreira, infelizmente, por falta de novidades. No mais é isso, pessoal. Essas foram as novidades do dia. E com certeza, nas próximas semanas, nos próximos dias, trarei mais novidades sobre o FIFA 23. Então, fiquem ligados. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tamo junto. Fui!